Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não estou em casa, vocês estão vendo que eu estou em cenário diferente Eu estou aqui no Hospital dos Olhos, em Campina Grande Eu vim fazer uma cirurgia com a minha mãe Ela vim fazer uma cirurgia de pterígio no olho esquerdo E eu vim como acompanhante Tô aqui como acompanhante, né? E eles são muito chatos aqui Eu fui tentar filmar algumas coisas, mas barraram, não deixaram Enfim, mas eu consegui filmar algumas coisinhas Bom pessoal, fizemos o pagamento Ficou por R$ 2.500 E ela só precisa fazer no olho esquerdo, no olho direito não precisa Aí depois ela vai voltar para fazer uma outra consulta Para poder pedir um novo óculos dela, que ela usa óculos há muito tempo Então é isso, com mais informações eu volto para falar para vocês O meu povo, minha mãe já subiu, eu não pude acompanhar Ela assinou um monte de termos, gente, muito, 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 muito termos mesmo Então eu vou ficar aqui na recepção aguardando E aí quando terminar, aí eu subo O médico disse que ela vai ficar em um apartamento, enfim É uma cirurgia de pequeno porte, tá gente? A gente vai embora hoje mesmo E aí eu vou filmando para vocês Provavelmente quando estiver lá no quarto, lá no lugarzinho Que ela vai ficar para dar uma repousada Ela entrou em jejum 11h30 E a cirurgia está marcada para 3h30 Porém agora já são duas e pouco Quase três horas e ela já sumiu Então é isso, vou ficar lá na recepção aguardando E não posso filmar nada para vocês Porque eles são chatos aqui, não deixam filmar Baby, you give me eyes Baby, you give me eyes Baby, you give me eyes Baby, you give me wind and rain You give me some kind of butterfly Baby, you give me wind and rain Baby, you give me wind and rain Baby, you give me wind and rain But I don't really miss you, baby So I stand up and speak just by mind Oh, 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 oh E o seguinte, ontem nós chegamos de Campina Grande Da cirurgia da minha mãe Eram 7 horas da noite Aí eu cheguei, fui dar janta para o outro Fui dar banho nele Fui ajudar minha mãe com os colírios Enfim Aí eu resolvi gravar só hoje, tá? Agora eu vou explicar um pouco melhor Porque ontem eu estava lá na clínica Uma pessoa bem chata Eu fui tentar gravar um pouco E eles chegaram falando que não aceitavam gravações Enfim Mas ainda consegui filmar um pouco Coloquei aí um pouco para vocês E fui fazer uma cirurgia de pterígio do olho esquerdo Ela fez a consulta de vista E aí o médico disse que ela precisava dessa cirurgia E isso foi antes da pandemia Depois veio a pandemia Então agora que ela foi fazer a cirurgia, tá? Ela pagou o valor de R$2.500 E é isso Ela fez no Hospital dos Olhos Em Campina Grande Foi muito bem atendida Isso é muito bom E dos três colírios que ela precisa usar O médico deu duas amostras para ela Para ela, né? Tinha passado aqueles representantes, sabe? Então ela conseguiu dois colírios Só precisou comprar um mesmo E aí eu vou mostrar para vocês A moça da clínica tinha entrado em contato comigo Falando que ela ia ficar em apartamento Que depois eles serviriam um lanche Mas na verdade nem teve nada disso Foi bem rapidinho assim Acho que eu fiquei uma hora e pouco esperando A companhia da Maria Que era minha mãe, né? Então eu subi Eu pensei que ali ele está em um apartamento Alguma coisa assim Mas realmente ela estava só nas cadeirinhas Junto com outra senhora Que tinha feito catarata E ela falou também que tinha um lanche depois E minha mãe não recebeu o lanche Então quando ela chegou em casa Ela estava faminta Porque o jejum dela começou às onze e meia Ela comeu, né? Ainda deu tempo almoçar Ela comeu mais cedo E aí ela só veio comer sete e pouco Quando a gente chegou Que ela tomou um banho e tal Aí eu pedi uma sopinha Ela comeu uma sopinha E depois ela tomou de pirona Que ela começou a sentir dor Ontem à noite ela começou a sentir dor O médico falou que ela poderia tomar de pirona Então eu passei na farmácia E comprei algumas coisas E eu vou mostrar pra vocês Dos três colírios que ela precisa usar Ela ganhou esses dois, tá? Que esse daqui na verdade é o lubrificante E esse daqui é o colírio Aí eu precisei comprar só um, né? Esse daqui Então quando acabar esse Que ela começa a usar esse É pinga só uma gotinha A cada três horas esse aqui E esse daqui a cada quatro horas Uma gotinha de três a seis vezes por dia Tá? É bem pra lubrificar Então é mais livre esse daqui, tá bom? R$27,00 e pouco Foi bem barato E aí na farmácia daqui mesmo Nós compramos de pirona um grama Foi R$15,00 isso daqui Inclusive no meu pós-parto O médico passou de pirona um grama pra mim, né? O meu obstetra E era dessa daqui que eu usava E na época eu fui R$18,00 E agora abaixou, né? Ontem eu comprei pra minha mãe por R$15,00 Depois dela jantar e tomar o de pirona Depois de um tempo passou as dores E aí ela conseguiu, né? Dormir bem, graças a Deus Fui lá em cima agora Ela tá dormindo E esse lado tá um pouco inchado A enfermeira explicou pra mim Que o olho pode ficar bem vermelho Nem normal E ela não colocou nenhum tipo de tampão Nem nada Ela... O médico colocou uma lente de contato Acredito que pra ela enxergar melhor, né? Depois eu mostro pra vocês Um pouquinho do olho dela Mas tá bem normal Graças a Deus Foi bem tranquila a cirurgia Ontem quando eu passei na farmácia Pra comprar o colívio dela Rapidamente assim Eu vi promoção de fralda E o Otto tá precisando de fralda Porque aquele estoque que eu fiz pra ele já acabou E aí eu vou mostrar pra vocês As fraldinhas que eu comprei Olha só, gente Era essa fralda que tava na promoção Lá na farmácia É da Turma da Mônica Esse daqui é modelo shortinho Que diz que é novo 24 fraldas Se você comprasse duas Na promoção tinha que comprar duas Saia 26 e pouco Aí eu olhei assim, né? Aí depois a moça falou pra mim Que é um modelo shortinho Geralmente o modelo shortinho Tem uma qualidade muito boa, né? Pelo menos todas as que eu usei Que foram creme Lug, desmame e pouco Geralmente são muito boas, né? Então acredito que essa daqui também seja Fiquei com um pouco de medo Porque eu vi algumas avaliações no Amazon Sobre essa Turma da Mônica Dizendo que era muito pequena Mas aí a que diz que é de 12 e 17 quilos Então realmente eu trouxe a XG E não a XXG Mas enfim Achei o preço bacana por ser shortinho Porque geralmente o modelo shortinho é mais caro, né? Então eu comprei essas duas Saiu 26 e pouco cada Uma hora depois Pedi pro meu esposo Passar no mercado Gente, eu comprei álcool 70 Porque eu sou viciada em álcool, gente Sempre quando acaba Eu sempre compro Esse daqui foi 8 reais Olha só O meu já tava acabando E eu deixo esse fraço aqui Na frente da fórmula do Otto Então sempre quando eu vou fazer A mamadinha dele Eu uso o álcool A mamadinha dele Gente, chegou esse bico aqui Que eu comprei bem simples lá no Amazon Eu comprei ele pra fazer um teste Que foi esse bico aqui Que na verdade tá todo amassado Eu vou esterilizar ele agora E vou ver se funciona Eu paguei 2,70 no Amazon E aí se funcionar Eu vou trocar Aproveitar que é baratinho E trocar os bicos do Otto Que são desses pequenininhos assim Acredito que vai funcionar assim Não tinha nenhuma avaliação Assim escrita Então eu realmente Comprei no escuro Mas eu acredito que dá certo Porque gente Mamadeiras a gente sempre tem que tá Trocando o bico e etc Ou esterilizando, né Colocando na água sanitária e tals Ou também fervendo Aí eu já venho fervendo Já venho colocando na água sanitária Mas realmente eu comprei Esse daqui baratinho Que são de algumas mamadeiras Mais simples que ele tem Daqui a pouco eu mostro pra vocês E vamos ver se dá certo Enquanto isso eu vou colocar Esse aqui pra esterilizar Ele é assim, ó pessoal Então eu vou esterilizar agora Gente, ó lá Deu certinho Eu esterilizei, né E essa mamadeirinha dele aqui É da Loli Ele tem mais duas dessas Só que no tamanho grande Então eu já vou correr Pra trocar, tá gente R$2,70 Acho que vale a pena, né Pra tá trocando os bicos dele De vez em quando Então acho que valeu super a pena Tá bom Se vocês quiserem É só vocês colocar Lá no Amazon Que vocês encontram Chegou a hora aqui, ó De abrir Pra saber se foi prejuízo Ou se foi lucro, né Espero que seja lucro Enfim Vou abrir aqui agora Pra aproveitar mais e tudo mais E também já vou colocar nele Pra ver como que vai ficar, né Porque o meu maior medo É que fique pequena Porque como eu vi Várias pessoas falando lá no Amazon Dizendo que era uma forma muito pequena Não sei essa shortinho, né Enfim, vamos ver E que menina linda, né gente Daqui da capinha Vamos abrir pra ver como que ela é Olha gente Ela é assim Não achei pequena, tá Vou colocar nele agora E vamos ver como que vai ficar Hum, pelo visto Vai dar certo Olha só, gente Como foi que ficou nele, tá Eu achei que ficou assim Um pouco apertada Mesmo falando que Aqui é até 17 quilos Ele, no caso A última vez Ele tava perto de 12 quilos Então eu vou testar nele, né Ele vai dormir o soninho da tarde agora Eu vou testar nele Pra ver como que vai ficar Isso vai marcar muito Né Aqui a parte da cinturinha Olha só Ficou assim Porque ele não para quieto A qualidade em si parece ser muito boa O designer também é bem bonitinho Mas eu achei que ficou um pouquinho apertado Aí eu vou ver se vai marcar muito e tal Mas ficou bem bonita Agora a tarde eu lavei essas roupinhas aqui do Otto Tudo aqui, gente, é sulfato ferroso Não sai Enfim, lavei essas roupinhas aqui dele Essas aqui eu lavei na máquina Uma outra que eu lavei na mão Tipo essa cuequinha Porque ela põe tinta Olha só Ele tá usando muita cuequinha, gente Ultimamente Porque é muito calor aqui Então eu só coloco a fralda E coloco a A cuequinha por cima, né Essas três aqui Foram que ele dormiu Porque agora eu só tô colocando a fralda E Uma camisetinha assim Ou no máximo um shortinho Porque realmente calça não dá Porque tá muito calor Então eu só coloco uma camisetinha assim, ó Então essas foram as roupinhas que eu lavei hoje Olha só, gente Que chova bastante Que a gente necessita muito Muito seca essa terra, gente Tá começando agora Que chova bastante Amém Ó, gente Fernanda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma